Oi, meu nome é Rosiane e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre qual a diferença entre tricô e crochê. Eu acredito que muitos de vocês já sabem essa diferença, mas esse vídeo é um vídeo de curiosidade e principalmente para quem é iniciante conseguir diferenciar esses trabalhos. Recentemente eu participei do podcast Entrelaçadas da Fernanda Frias, arroba filó feito à mão. E nesse podcast, eu e a Letícia do TC.le, nós conversamos um pouquinho sobre tricô e lá nós apresentamos essa diferença para vocês em áudio, porque foi um podcast. E por isso eu estou aqui para apresentar para vocês em vídeo, exatamente demonstrando essa diferença entre tricô e crochê para vocês. Então se você gostou, já clica em gostei, compartilha também através das suas redes sociais para ninguém mais confundir o que é tricô e crochê. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte eu vou mostrar a execução dos trabalhos, como que você executa um trabalho em tricô ou um trabalho em crochê. E no final eu vou mostrar a diferença visualmente, né, como é uma peça de tricô e quando é uma peça de crochê. O tricô feito à mão, basicamente, ele é feito com agulhas de pontas. Nessa demonstração, é um par de agulhas que eu estou mostrando para vocês, mas existem diferentes tipos de agulhas de tricô. O tricô também pode ser feito de máquina, mas nesse caso eu estou só mostrando o manual. A peça de tricô, ela vai crescendo com todos os pontos na agulha. Então você vai tecendo, passando os pontos de um lado para o outro, de uma agulha para a outra. Já o crochê, ele é somente manual e a agulha, ela tem esse formato de gancho. E aí a forma de trabalhar essa peça, a gente vai ter sempre um ponto principal, que esse ponto ele vai estar sempre na agulha, e nós vamos trabalhar com laçadas, usando esse ganchinho dessa forma. Agora, demonstrando a peça para vocês. O tricô, normalmente, ele tem uma trama mais fina em relação ao crochê. Você percebe que ele é um pouco mais maleável. E o crochê, ele é um pouco mais estruturado, mas você também pode fazer peças de vestuário com ele, não chega a ser uma restrição. Para ambos os trabalhos, você consegue fazer peças rendadas, e pelo fato do crochê ser mais estruturado, aquelas peças que vocês veem em formatos de cesta, ou organizadores de crochê, normalmente são de crochê, justamente por esse fator, né, de você conseguir ter uma peça mais bem estruturada. E eu vou passar agora na tela algumas peças em tricô e crochê, para vocês perceberem a diferença na trama. Aqui no meu canal, você encontra um curso de tricô para iniciantes totalmente gratuito. Além disso, são mais de 100 receitas em tricô, aulas de pontos diferentes, e muito mais. Então, já aproveita e se inscreve para não perder nada. Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo! Tchau!